Pessoal, o vídeo que vocês vão ver agora é de todo o trabalho durante um mês em que a oposição à esquerda obstruiu até o final, até o final, o projeto de lei que tornaria educação um serviço essencial como realmente o é. Telecomunicações são essenciais, transporte é essencial, saúde é essencial, educação também é essencial em todo o país desenvolvido do mundo. Mas a esquerda obstruiu esse projeto com os argumentos que vocês vão ver no vídeo agora. Enquanto eu não puder falar, o tempo não começa. Já silenciaram os defensores da educação? Já silenciaram? Não defende a educação coisíssima nenhuma, se agitam com uma pauta meramente ideológica, que na prática não vai significar nada, porque o direito à greve é sagrado. Evidentemente, com os instrumentos obstrutivos que a gente tem, a gente consegue sustentar a obstrução até uma hora. Só que existe um acordo, já das semanas anteriores, de finalização da reunião às 12h30. Sim, sempre foi. E a cultura está organizada para iniciar os seus trabalhos exatamente a uma hora. Com o tempo de líder do PSOL, com o tempo de líder do PT, com o tempo de líder do PSB, com o tempo de líder do PCdoB, com o tempo de líder da oposição, com o tempo de líder da minoria, o PV já vai chegar a uma hora da tarde. Então, assim, para evitar o desgaste necessário do acordo que já foi feito, quero pedir à vossa excelência que, terminada a reunião, termine essa sessão. Vamos dar a celeridade, por favor? Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Em relação... Essa presidência vai fazer um esclarecimento em relação aos pedidos de celeridade. Esta presidência abriu o painel de presença às 8h da manhã. O início da reunião estava previsto para as 9h da manhã. Esta presidência pautou como item único da pauta um projeto que era de interesse da maioria da comissão, que já venceu a maior parte dos requerimentos. Agora, se a maior parte dos deputados interessados na aprovação desta matéria não deram quórum nesta comissão para iniciar às 9h, como esta presidência estava aqui para iniciar a reunião, e nós temos agora uma hora e meia faltando para o que a gente poderia ter utilizado, começar da reunião às 9h, esta presidência não pode ser responsabilizada pela não apreciação dessa matéria, mas sim os parlamentares que não marcaram a presença às 9h da manhã. Então, esta presidência não pode ser culpada de quem estava interessado em votar a matéria e o projeto, como vossas excelências têm visto que não este presidente, porque este presidente não se manifesta sob mérito de matéria, mas o deputado Kim Kataguiri, pessoa física, votou todos os requerimentos para que fosse apreciada a matéria no dia de hoje. Se os parlamentares não acordaram cedo e não estiveram às 9h da manhã aqui para a gente apreciar a matéria, tendo uma hora e meia a mais, o que permitiria que nós votássemos o mérito agora, não é responsabilidade desta presidência. Deputado Glauber, para encaminhar favoravelmente o requerimento de retirada de pauta. Infelizmente, não só a esquerda conseguiu obstruir, como teve incompetência por parte da base do governo que queria aprovar esse projeto, porque basicamente eles não acordaram cedo o suficiente para a gente iniciar a reunião logo de manhã, quando eu sempre abro a reunião logo de manhã, mas eles nunca estão lá para bater ponto, para colocar digital e a gente poder abrir a reunião logo antes que comece a reunião da Comissão de Cultura, que usa o mesmo plenário que o meu, da Comissão de Educação, e a gente tem que encerrar a reunião. Portanto, se eles tivessem acordado mais cedo, a gente teria duas horas a mais de reunião e a gente poderia ter aprovado o projeto. E por isso que eu dei a bronca que vocês viram aí no vídeo. Mas, o governo foi absolutamente incompetente, o pessoal estava de pantufa em casa, mas vamos entrar no mérito da discussão. Eu não entrei no mérito da discussão ali porque eu estou presidindo, né? E o presidente não opina sobre matéria em trâmite ali na ordem do dia. Prefiro não comentar. É, da presidência, né? Então, eu vou falar aqui com muita clareza, a minha opinião é que educação é sim absolutamente essencial e deve ser tratado como tal. Por quê? Porque o Estado tem o dever de prestar a educação, mesmo que seja em detrimento de outros serviços, de outras atividades. Por exemplo, na pandemia, abrir praia, abrir bar antes de abrir escola, isso é absolutamente inaceitável. Se educação tivesse função essencial, segundo a lei, isso jamais teria acontecido e as crianças jamais teriam tido tanto prejuízo no aprendizado, muitas vezes irreversível agora com o triplo de evasão escolar, com analfabetismo infantil em 40% e todos os outros danos que a gente bem conhece. E a esquerda veio com a mentira de que tornar uma função essencial é acabar com o direito de greve. Pra liquidar com o direito reivindicatório de greve dos professores, ela é anti-greve, anti-professor e anti-educação. Mentira, mentira, e assusta muito quem se diz de esquerda não conhecer a legislação trabalhista. Quem trabalha em função essencial tem o direito de entrar em greve. Ou vocês nunca viram o metrô entrar em greve? Nunca viram o trem entrar em greve? É função essencial. Qual que é a diferença? A diferença é que numa greve comum você precisa avisar com antecedência de 42 horas. Numa greve em função essencial, antecedência de 72 horas. Não é nenhum absurdo. Um dia a mais pro poder público se organizar. E é mais do que isso. O direito à greve tá garantido, mas o serviço ainda precisa ser parcialmente prestado. Ele nunca pode parar 100% porque aquela atividade é importante pra sociedade. A essencialidade também cria uma obrigação do Estado dar um olhar especial pra prestação daquele serviço. E pra além disso também, garante um tratamento tributário melhor pra essa atividade, porque essa atividade é essencial, não pode parar, é prioridade da sociedade. Ou seja, no final das contas, vários dos parlamentares de esquerda que vivem bater no peito dizendo defender educação, mas no final das contas só defendem sindicato de professores e aumento de salário de professores, sem se preocupar em nada com a gestão do recurso público e com o aluno, com a qualidade do ensino do aluno na ponta, né? Não importa se o professor é bom ou se o professor é ruim, todo mundo pra esquerda tem que ser beneficiado sem uma análise de resultado, sem saber se o aluno tá tendo uma boa aula e um bom desempenho. Se ele tá indo pra sala de aula e tá tendo um bom desempenho. Enfim, fomos derrotados durante toda essa luta. Todos os deputados são testemunhas de que eu fiz o que eu pude pra pautar, coloquei como pauta única pra ninguém poder ter nenhum outro requerimento de obstrução. Liguei pra cada um dos deputados pra ir lá, pra marcar presença, compro café da manhã toda semana do meu bolso pro deputado ir lá, tem um incentivo a mais de comer de graça e tal e tal. Essas coisas importam mais no parlamento que eles imaginam. Infelizmente nós fomos derrotados. Isso mostra, primeiro, uma incompetência, um descaso e mesmo até uma vagabundagem por parte de parte dos parlamentares e da base do governo que não sequer acordam cedo pra votar as matérias do seu interesse e trabalho das esquerdas também, que foram competentes em obstruir, se elas são contra o projeto, é papel delas obstruir, tá? Não há absoluto direito de obstruir. Agora, o mérito dessa obstrução, que é a educação como função essencial, aí meus amigos, me desculpem, mas eu não tenho como concordar de maneira nenhuma. E aí E aí